Fala galera do Game Mais, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui na nossa semana de notícias no nosso canal no YouTube E essa semana, terça-feira, data dessa gravação do nosso vídeo, é o ex-chefe aí da Xbox aí, da parte de 343 e também da Band O dono do Halo Infinity, desde os anos 2000, Joseph Staten, o cara por trás aí da franquia Halo, ele teve um desacordo desde janeiro com a parte da Microsoft Só que ele tem aguentado ali, a parte criativa ele tem aguentado até os dias de hoje e poucas semanas agora ele tinha anunciado a sua demissão ali Que ele não estava aguentando mais os estúdios da Microsoft, impondo várias coisas ali e não entregando o game do jeito que ele queria Ele anunciou que entrou ali dentro de cabeça na Netflix Games, que é a subdivisão da Netflix que toma conta de games através de mobile Hoje se você tiver assinatura da Netflix, você já consegue ver a parte ali de mobile que você pode jogar Já são joguinhos bem simples, mas você já pode ter acesso E ele não entrou simplesmente só para fazer parte, ele já está ali fazendo um grande AAA dentro dessa plataforma nova aí que está competindo no mundo dos games O engraçado é que a Microsoft, ela aos poucos, ela está demitindo muitos caras ali que tem a parte criativa de franquias ali E ela está matando aos poucos ali o seu console, os seus desenvolvedores, os seus estúdios Então isso aí não é só pelo fato dele ter saído, e sim vários funcionários estão descontentes com o que a Microsoft está impondo sobre eles Esse cara é a ponta do iceberg, ainda tem muito mais aí para acontecer Mas a notícia é essa, uma coisa bem rapidinha ali, um cara que está desde 2000 aí na série de Halo E chegar num certo limite ali, não aguentar mais, tá? É o que a Microsoft está dando ali, ponto sem nó, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a Microsoft aqui, que aos poucos ela está afundando a parte ali da Xbox, né? A gente tem que tomar cuidado, e assim que aparecer mais notícias, a gente entra em contato aqui com o nosso canal ali, passando as notícias para vocês Antes de também encerrar, para você aí que tem aí vontade de comprar um game, né? Action figure, decorar o seu quarto, cara, dá uma passadinha lá na House of Game, nosso parceiraço aqui do nosso canal, tá? Eu vou deixar aqui para vocês embaixo aqui o Instagram dele e o telefone, tá? E também assina a edição, põe para vocês verem Cara, comenta com ele lá o game que você tem vontade, um lançamento O Willian é muito gente boa, ele vai atender vocês com toda a paciência e carinho do mundo, tá? Beleza? É o nóis do Willian E também, antes de encerrar, você já sabe, né? Se gostou do vídeo do nosso canal, se inscreve, né? Deixa aquele like, compartilha E mostra para os seus amigos aí o que o Game Mais está fazendo no YouTube aqui, beleza? Então, até uma próxima, tá bom?